Beleza moçada, agora vocês vão dançar gostoso no palácio do sintonia show, mais ou menos assim ó Você quer dançar? Venha que eu vou lhe ensinar Você quer dançar? Venha que eu vou lhe ensinar Dançando bem coladinho É dois pra lá, é dois pra cá Dois passinhos pra direita Dois passinhos pra esquerda Uma paradinha no meio Dois taquinhos, que beleza Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Até amanhecer o dia ninguém vai ficar parado Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Dança velho, dança novo Dança solteiro e casado Você quer dançar? Venha que eu vou lhe ensinar Você quer dançar? Venha que eu vou lhe ensinar Dançando bem coladinho É dois pra lá, é dois pra cá Dois passinhos pra direita Dois passinhos pra esquerda Uma paradinha no meio Dois taquinhos, que beleza Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Até amanhecer o dia ninguém vai ficar parado Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Dança velho, dança novo Dança solteiro e casado Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Dança velho, dança novo Dança solteiro e casado Ei, ei, essa dança dança todo mundo Telefone do sintonia show 9621-811 Ei, ei, vamos dançar gostoso agora sim Requebra, loirinho Requebra, loirinho Requebra, quebra sim Requebra, morena Requebra, em cima de mim Em cima e embaixo Até o chão, essa é nova onda O lampadão Em cima e embaixo Até o chão, essa é nova onda O lampadão Requebra gostoso E eu quero mais Pode vir de frente De frente ou de trás Requebra gostoso E eu quero mais Pode vir de frente De frente ou de trás Rebola, morena Rebola por cima de mim Requebra, morena Requebra, morena Rebola por cima de mim Requebra, loirinho Requebra, requebra sim Requebra, morena Rebola por cima de mim Em cima e embaixo Até o chão, essa é nova onda O lampadão Em cima e embaixo Até o chão, essa é nova onda O lampadão Requebra gostoso E eu quero mais Pode vir de frente De frente ou de trás Requebra gostoso E eu quero mais Pode vir de frente De frente ou de trás Simbora 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 Vamos bater na família Da mocinha Encontrar um, dois, três Com a sintonia Alô, Luiz Segura a gaúcha O sintonia chegou A galera agitou Começou o bailão Aqui só tem alegria Morena cai na folia É só animação O sintonia chegou A galera agitou Começou o bailão Aqui só tem alegria Morena cai na folia É só animação Bate na palma da mão Conta um, dois, três Vem curtir a nova onda Que cantamos pra vocês Bate na palma da mão Conta um, dois, três Vem curtir a nova onda Que cantamos pra vocês Sintonia show Fazendo a festa pra vocês O sintonia chegou A galera agitou Começou o bailão Aqui só tem alegria Morena cai na folia É só animação O sintonia chegou A galera agitou Começou o bailão Aqui só tem alegria Morena cai na folia É só animação Bate na palma da mão Conta um, dois, três Vem curtir a nova onda Que cantamos pra vocês Bate na palma da mão Conta um, dois, três Vem curtir a nova onda Conta um, dois, três Vem curtir a nova onda Conta um, dois, três Vem curtir a nova onda Que cantamos pra vocês Bate na palma da mão Conta um, dois, três Vem curtir a nova onda Que cantamos pra vocês Segura DJ Ricardo Oi, fei, fei, fei Alô, Edilson Segura a lista Alô, comunidade dos médicos Um abraço do sintonia show A todos vocês Quem diria que você Iria ficar tão bonita Não usa mais o vestido de chita Nem a sandália te amarrar Ficou moderno agora Lindas curvas na cintura Parece mesmo uma escultura Reboçada no altar Menina da aldeia Ai, quem me dera Se eu pudesse agora Voltar de novo Ao tempinho da escola E com você novamente estudar Menina da aldeia Ainda me lembro Como se fosse agora Eu no caminho Lhe tomava sacola Só pra ver você chorar Alô, baby Como eu te amo Bebê, meu amor Como eu te amo Passo noite sem dormir Pensando em ti Vem depressa, meu benzinho Eu te chamo Sem você a minha vida é tão ruim Seus cabelos são bonitos Até demais O seu olhar O seu olhar Não me deixe em paz Vem depressa, meu benzinho Por favor Venha correndo Quero sentir o seu calor Baby, meu amor Como eu te amo Passo noite sem dormir Pensando em ti Vem depressa, meu benzinho Eu te chamo Sem você a minha vida é tão ruim Seus cabelos são bonitos Até demais O seu olhar Não me deixe em paz Vem depressa, meu benzinho Por favor Venha correndo Quero sentir o seu calor Vem, baby Telefone do Sintonia Show 9621-81-11 Baby, meu amor Como eu te amo Passo noite sem dormir Pensando em ti Vem depressa, meu benzinho Eu te chamo Sem você a minha vida é tão ruim Seus cabelos são bonitos Até demais O seu olhar O seu olhar Não me deixe em paz Vem depressa, meu benzinho Por favor Venha correndo Quero sentir o seu calor Baby, meu amor Como eu te amo Passo noite sem dormir Pensando em ti Vem depressa, meu benzinho Eu te chamo Sem você a minha vida é tão ruim Seus cabelos são bonitos Até demais O seu olhar Não me deixe em paz Vem depressa, meu benzinho Por favor Venha correndo Quero sentir o seu calor Sintonia Show É, simbora Assim, ó Eu não mexo mais em gato Hoje eu ouvi um boado Lá no bairro O seu menino Do que a população pensa Falando de uma doença Que surgiu desse felino É uma doença de perna Que faz cair o cabelo Sobra ceia e pestana Com medo dessa pelada Minha vizinha assustada Asgou o pelo da chama Com medo dessa pelada Minha vizinha assustada Asgou o pelo da chama Hoje eu ouvi um boado Forte na periferia De uma doença ligada Por nome eu trepo semia Eu trepo semia Eu trepo semia Eu não mexo mais em gato Nem que agire poca pia Eu trepo semia Eu trepo semia Eu não mexo mais em gato Nem que agire poca pia Sim Eu não mexo mais em gato Hoje eu ouvi um boado Lá no bairro O seu menino Do que a população pensa Falando de uma doença Que surgiu desse felino É uma doença de pelo Que faz cair o cabelo Sobra ceia e pestana Com medo dessa pelada Minha vizinha assustada Asgou o pelo da chama Com medo dessa pelada Minha vizinha assustada Asgou o pelo da chama Hoje eu ouvi um boado Forte na periferia De uma doença ligada Por nome eu trepo semia Eu trepo semia Eu trepo semia Eu não mexo mais em gato Nem que agire poca pia Eu trepo semia Eu trepo semia Eu não mexo mais em gato Nem que agire poca pia Eu trepo semia Eu trepo semia Eu não mexo mais em gato Nem que agire poca pia Eu trepo semia Eu trepo semia Eu não mexo mais em gato Nem que agire poca pia Ei moça Seu velhado rasqueado Cuiabano com sintonia Show Alô Tito Da banda azulão Um abraço pra você Ei garoto Quando dizem que uma mulher cego É verdade que eu posso ter mal Eu vi uma linda mulher Por ela foi minha paixão Mas pouco tempo do povo Aquele amor acabou Meus olhos é culpado de tudo Foi ele que me enganou Meus olhos é culpado de tudo Foi ele que me enganou Telefone do sintonia show 9621-8111 Amiga, sua língua Parim, sua língua Parim, sua língua Parim, sua língua Parim, sua língua Você só me enganou Faxicando meu coração Agora não vou mais te amar Não quero que venha me ver Porque os meus olhos não vê O meu coração me canta Porque os meus olhos não vê O meu coração me canta Alô, Armandinho, show Um abraço pra você, meu Você pode ir fora Agora que tudo acabou Você já não tem mais beleza Meus olhos que me enganam Mulher, mulher, mulher Você julgou o dia Não quero que venha minha mente Vai-se embora que eu peça a gente Não quero que venha minha mente Vai-se embora que eu peça a gente Alô, comunidade dos médicos Simbora Você pode ir fora Agora que tudo acabou Você já não tem mais beleza Meus olhos que me enganam Mulher, mulher, mulher Você julgou o dia Não quero que venha minha mente Vai-se embora que eu peça a gente Mulher, mulher, mulher Você julgou o dia Não quero que venha minha mente Vai-se embora que eu peça a gente Oi, simbora Oi, simbora Tá amanhecendo, moçada Alô, DJ Ricardo Tenho pena de você gostar de mim Depois de você Tenho pena de você me amar assim Depois de você Tenho pena de você gostar de mim Me amar assim Mesmo sabendo que eu estou sofrendo Por alguém assim Vai me deixar acabar Sem forças pra lutar Triste e abandonado Sem vontade de amar Vai me deixar acabar Sem forças pra lutar Triste e abandonado Sem vontade de amar Ai, 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 ai Pobre de mim Jogado fora Jogado fora Será que vai querer me amar assim? Ai, ai, ai Pobre de mim Será que vai querer me amar assim? Ai, ai, ai Pobre de mim Isso é sintonia show Fazer uma festa pra vocês Tenho pena de você gostar de mim Depois de você Tenho pena de você me amar assim Depois de você Tenho pena de você gostar de mim Me amar assim Mesmo sabendo que eu estou sofrendo Por alguém assim Vai me deixar acabar Sem forças pra lutar Triste e abandonado Sem vontade de amar Vai me deixar acabar Sem forças pra lutar Triste e abandonado Sem vontade de amar Ai, 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 ai Pobre de mim Jogado fora Jogado fora Será que vai querer me amar assim? Ai, ai, ai Pobre de mim Será que vai querer me amar assim? Ai, ai, ai Pobre de mim Oi, ai, 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 ai ey, ai, 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 ai É a luz do meu caminho Você é o calor que me enquece É pão quando estou junto de ti Jamais é tudo que eu mais quero Agora vem correndo pros meus braços Vem meu mar Você é o que eu preciso Meu paraíso é bom sonhar Quando eu sonho com você Vou comigo pra dizer Como é bom namorar você Os meus sonhos poder viver E me entregar Ai, de mim Se um dia eu te perder Meu coração vai sentir O vazio de bar Apaixonado por você Eu só quero o seu amor Faz parte de mim Segura, chãozinho Segura, chãozinho Você é o calor que me enquece É pão quando estou junto de ti Jamais é tudo que eu mais quero Agora vem correndo pros meus braços Vem meu mar Você é o que eu preciso Você é o que eu preciso Meu paraíso é bom sonhar Quando eu sonho com você Vou comendo pra dizer Como é bom namorar você Nos meus sonhos poder viver E me entregar E me entregar Ai, de mim Sintonia show Ei, moçada Vamos dançar o bailão agora Com o sintonia do vaneirão Simbora Segura, gaiteiro Pula pra cima Batendo as mãos Todos dançando Sintonia do bailão Pula pra cima Batendo as mãos Todos dançando Sintonia do bailão Quero ver este salão Lotadinho de mulher Luciano nos teclados Toca chote, arrasta pé Não importa a tristeza Se tem conta pra pagar Quero cair na folia Até o dia clarear Pula pra cima Batendo as mãos Todos dançando Sintonia do bailão Pula pra cima Batendo as mãos Todos dançando Sintonia do bailão Ei, ei, ei Alô meu amigo José Ribeiro Grande compositor Lá no Shopping Popular Um abraço pra você Pula pra cima Batendo as mãos Todos dançando Sintonia do bailão Pula pra cima Batendo as mãos Todos dançando Sintonia do bailão Não importa a tristeza Não importa a tristeza Se tem conta pra pagar Quero cair na folia Até o dia clarear Não tô nem aí pra grisa Giriboca vai piar Com Grimaldo no vocal Não tem hora pra parar Energia tem de sobra Hoje o bicho vai pegar Pula pra cima Pula pra cima Batendo as mãos Todos dançando Sintonia do bailão Pula pra cima Batendo as mãos Todos dançando Sintonia do bailão Pula pra cima Batendo as mãos Todos dançando Sintonia do bailão Pula pra cima Batendo as mãos Todos dançando Sintonia do bailão Não importa a tristeza Se tem conta pra pagar Quero cair na folia Até o dia clarear Não tô nem aí pra grisa Giriboca vai piar Com Grimaldo no vocal Não tem hora pra parar Energia tem de sobra Hoje o bicho vai pegar Pula pra cima Batendo as mãos Todos dançando Sintonia do bailão Pula pra cima Batendo as mãos Todos dançando Sintonia do bailão Pula pra cima Batendo as mãos Todos dançando Sintonia do bailão Pula pra cima Batendo as mãos Todos dançando Sintonia do bailão Oh simbora Essa é a história da Marcolina Essa neguinha que tem me judiado tanto A minha Marcolina A minha Marcolina Só mexia o saco Gritava apurado E eu fiquei azedo Me fui pro puteiro Me rapar os trocos Mais biquíni louco Com todo chilego Borracha sem dinheiro Pra casa Pra casa levanta Meti o pé na porta E esbarrei com a China Entrei no trupegão De canha e de topo Eu já levei o soco Borracha Pois eu me parpito Que tu tava na estipa E bebeu que nem guacho Borracha chateada E a nega falando Às vezes quase chorando Mulher me perguntando Me contou onde tu tava Meu amor E tu não me sangra E onde tu botou os mangos As coisas que eu mais gostava Abriu a frente da saia E teu primeiro botão Nem sei por que razão Trouxe a vada aqui pra mim Rebolava igual com a ti Lá por dentro da cozinha E às vezes mostrava a rendinha Das peças de lingerie Amarrou os panos Vindo em cima da cintura Me mostrando as perguras Daquelas pernas mimadas Seu sorriso dizia Vem amor E que hoje tu ganha Eu ali Que era de freganha Não podia fazer nada O que que eu quero saber de perna, meu amigo? O que que eu quero te ver pelado? Me põe na cama, meu amigo Eu vou vomitar Enfio o dedo aqui na minha abuela, negojada Depois me pediu licença E se tocou pra o quarto Calçou salto alto Eu um raipão de sol Botou um bebê dolo Dos bem e decente Daqueles transparentes E me fez o rebolo Cê sentou na minha frente Me amostrou das laterna Trocava de perna Minha negra marvada Seu sorriso dizia Vem amor que hoje tu ganha Eu ali Três peregrana Não podia fazer nada Amanhã eu vou embora Vou deixar você, meu bem Seu amor não me interessa Seu carinho não me convém Não adianta me pedir Não adianta ir chorar Você não me deu valor Agora vou te deixar Chora, morena Pode chorar Vou sair da sua vida Para nunca mais voltar Chora, morena Pode chorar Vou sair da sua vida Para nunca mais voltar Ei, morena Pode chorar Que eu não volto não Você foi sair com outro Só pra me fazer sofrer Mas você se enganou Quem vai sofrer é você Vou fazer um juramento De não voltar a seu lado É melhor viver sozinho Do que mal acompanhar Chora, morena Pode chorar Vou sair da sua vida Para nunca mais voltar Chora, morena Pode chorar Vou sair da sua vida Para nunca mais voltar Quando eu te conheci Você não era de nada Agora quero ser bacana Mas você não tá com nada Um homem para ser homem Não aceita desaforo Eu não quero mais você Chora, morena Pode chorar Vou sair da sua vida Para nunca mais voltar Vou sair da sua vida Para nunca mais voltar Estrela que brilha no céu Estrela que brilha no céu Sei que estás tão distante Mas vejo tão perto de mim Oh, minha linda Oh, minha linda estrela guia Que ilumina o meu caminho Se eu fosse um mar que voasse É um raio É um raio Eu iria voar Nos gofrem da imensidão Encontrar você Minha estrela Abraçar e dizer Que te amo Eu vivo só pensando em ti Coração pra nota de amor Eu entrei pra nunca mais sair Se eu fosse um mar que voasse Como um raio Como um raio Eu iria voar Nos gofrem da imensidão Encontrar você Minha estrela Abraçar e dizer Que te amo Eu vivo só pensando em ti Coração pra nota de amor Eu entrei pra nunca mais sair Eu quero ver você cantar agora, vai Estrela 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 Sei que estás tão distante, mas vejo tão perto de mim Ó minha linda estrela guia, que ilumina meu caminho Estrela que brilha no céu, em linda noite de luar Escreva o seu nome na areia, sentado na beira do mar Sei que estás tão distante, mas vejo tão perto de mim Ó minha linda estrela guia, que ilumina meu caminho Olhei na noite de luar, escrevo o seu nome na areia Sentado na beira do mar Sei que estás tão distante, mas vejo tão perto de mim Ó minha linda estrela guia, que ilumina meu caminho Um abraço no pedinho Alô, pedinho Liga sobre vocês Liga sobre vocês Nossa paixão se matou Levando os nossos desejos A gente não teve força Para evitar nosso fim Deixamos tudo morrer Deixamos tudo morrer Eu não cuidei de você Você não cuidou de mim Deixamos tudo morrer Eu não cuidei de você Você não cuidou de mim Eu não cuidei de você 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 O telefone Pouca boca A paixão em canções Asioso Eu vou até aqui Liga alô Mas ninguém me responde Eu começo a me dar o seu nome Volta logo o que eu quero Você Noite fria, madrugada Ouço passos nas calçadas Ouço até a sua voz Pela festa da janela Eu olho e não vejo ninguém O que foi que aconteceu com a gente Aonde está você, meu bem? E nessa casa vazia Tudo é triste, eu não tenho alegria O que falta Você é minha Chega a noite, a maior abandono E o senso eu não tenho som Eu não consigo ouvir Já é tarde tocar o telefone Pouca boca A paixão me consome Ansioso Eu vou até aqui Liga alô Mas ninguém me responde Eu começo a gritar o seu nome Volta logo o que eu quero Você Noite fria, madrugada Ouço passos nas calçadas Ouço até a sua voz Pela festa da janela Pela festa da janela Eu olho e não vejo ninguém O que foi que aconteceu com a gente Aonde está você, meu bem? Noite fria, madrugada Noite fria, madrugada Noite fria, madrugada Eu olho e não vejo ninguém O que foi que aconteceu com a gente? Aonde está você, meu bem? O que foi que aconteceu com a gente? Aonde está você, meu bem? O que foi que aconteceu com a gente? Aonde está você, meu bem?